Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como açoite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apegos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda a cavalgada Vou me deitar no seu cansaço Sem importar se nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrela no seu cansaço E ainda brilham de manhã Chegam mais perto só pra ver E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham na manhã 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 E ainda brilham na manhã